Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje com muito carinho, mas com muito amor, eu quero trazer para você um tema que muitas vezes é intrigante. Às vezes essas palavras, além da dislexia, ainda tem o meu holandês que atrapalha o meu português. Fazer o quê? Bem, este tema é bastante intrigante. Na verdade, ele questiona por que eu penso tanto nesta pessoa. Sempre existe uma razão por que nós pensamos demais em alguém. Porque muitas vezes nós falamos o nome da pessoa sem nem querer. E às vezes você está nos teus afazeres e essa pessoa vem de um modo muito forte. O porquê acontece isso? É claro que eu já fiz várias vezes esse tema, mas sempre é bom fazer na energia do dia. E hoje vamos ver o que significa isso nesse exato dia que você olhar este vídeo. Por que não paro de pensar nessa pessoa? Por que penso tanto? Por que não consigo parar? Por que não consigo tirar os meus pensamentos? Enfim, hoje a gente definiu um título. Me veio, eu sempre antes de vir aqui, de falar com vocês, eu medito e me vem, me é intuído um tema para o dia. Às vezes isso só acontece durante a oração de abertura do vídeo. Hoje nós traremos rovó cigana, Santa Sara Kali e cigana esmeralda. Lembrando a todos vocês que no final do dia nós teremos aí um vídeo que é a previsão semanal no amor. Ele é muito interessante. E eu sei que muita gente fica ansiosa esperando, outros talvez não, né? Assistem só os vídeos todos os dias e tudo certo. De madrugada eu venho aqui fazer as orações por vocês. Sempre, com toda certeza. E eu quero que vocês saibam que após as orações eu deixo o universo me dizer o que quiser, o que quer me dizer. Então, normalmente eu canalizo as reflexões, as orações e depois eu me conecto e vejo o que eu devo trazer naquele dia. Às vezes eu trago um texto escrito de madrugada. Começou a... E às vezes eu trago um vídeo antigo, porque eu sinto na conexão a necessidade de muitas pessoas de verem aquele vídeo naquele instante. Às vezes são vídeos de três, quatro anos atrás. Às vezes são vídeos de um mês atrás. Mas eles têm algo, uma mensagem que cabe agora na vida das pessoas que ficam aqui de madrugada. Bem, sem mais delongas, nós vamos à nossa oração. E é claro, antes de tudo, quero lembrar você que na descrição eu sempre deixo alguns links, né? Que trazem mensagens, trazem orações e eu as sugiro durante a leitura. E é óbvio que você não tem obrigação nenhuma de vê-las ou fazê-las. É apenas uma ajuda, dicas de ajuda, quando eu vejo determinados problemas que aparecem na leitura. Eu vejo muita energia, eu sinto muita energia de... De curas necessárias. Isso tem saído há vários dias já. E agora eu comecei a falar e me vem curas. Vamos lá. Outra questão. É muito chato eu estar aqui pedindo todos os dias pelos teus joinhas, teus comentários, tua inscrição. Mas, se eu não fizer, as pessoas esquecem. E se não houver inscrição nenhuma em algum vídeo, o YouTube não o mostra. Então, é necessário sempre que tenham várias inscrições durante o vídeo, né? Cada vídeo. E também comentários de joinhas. Caso contrário, o YouTube não o reconhece como interessante e não o divulga a mais pessoas que possam estar precisando. E nós temos em nós essa possibilidade de expressar o nosso gesto do dia de amor incondicional, né? E cada vez que você gera um ato de amor incondicional, seja aqui no canal, ou no canal de algum colega, ou então, na rua, ajudando uma pessoa a atravessar a rua, ou doando algo para alguém, ou sei lá, alguma forma de amor incondicional, você está semeando uma semente muito importante. A semente, eu digo, a semente de ouro para as colheitas fatas no futuro, no teu futuro. Então, faça por você e faça por todos. Amor incondicional, compartilhe, ou comente, ou deixe um joinha, ou faça tudo de uma vez. Se inscreva, passa para os amigos, enfim. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Bora lá para a nossa oração. Hoje nós traremos, então, vovó cigana, santa sara, cigana esmeralda, por que eu me conecto, por que eu penso tanto nessa pessoa, por que existe essa conexão doida, que eu não consigo me libertar. Obrigada, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a ti que és o Criador de tudo o que sou e do que possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a tua vontade, e que minhas obras honrem e glorifiquem o teu nome, que a verdade se manifeste em mim. Eu sou grata pela vida. Agradeço pelo ar que entra em meus pulmões e que me traz a vida. Agradeço o sol que me aquece. Manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até minha casa. Eu sou grata por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Eu expresso a gratidão por cada pessoa que passa em minha vida. Agradeço por todas as coisas boas que acontecem em meu dia. Expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho. Agradeço por ter conhecido as pessoas que amo. Agradeço por ter conhecido as pessoas que tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores da minha vida espiritual e emocional. Agradeço pela noite que me permite descansar e recarregar as minhas energias. Eu sou grata por minha cama que me proporciona uma boa noite de sono. Sou grata por todas as coisas simples que tenho e que sem elas a minha vida seria muito difícil. Que a gratidão preencha meu ser. Que essa energia se manifeste em minha mente e em meu coração. E pela alegria de viver por minha família, pelos meus amigos, pelos dons que me deste e pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Por tudo, por exatamente tudo. Obrigada, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar com o amor que me amas. E a mim e a todas as pessoas. Obrigada, Pai, pela oportunidade de perdoar e agradecer. Amém. Vamos lá. Nós vamos ver primeiro a energia da pessoa para com você. Que energia essa pessoa, o que vibra no coração dela quando ela pensa em você, né? Ou pensa, ou vê, ou enfim, né? As lembranças, o que você, o que vibra nessa pessoa quando ela pensa em você. Vovó Cigana, Deck 2, Santa Sara e Deck 3, Cigana Esmeralda. Nós também vamos ver que energia vibra em você. Que tipo de energia você passa para essa pessoa. Quando você pensa, quando vem as lembranças, quando você vê uma postagem, chega uma mensagem. Como você vibra, pois é isso que a pessoa do outro lado sente. Vovó Cigana, Santa Sara e Cigana Esmeralda. Nós vamos trazer uma mensagem com o Lorde Venetian. Vovó Cigana, Santa Sara e Cigana Esmeralda. No final, nós vamos trazer uma mensagem com os ciganos. Vovó Cigana Esmeralda. 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 Eu vou separar o terceiro deck, a Cigana Esmeralda, o segundo deck, Santa Sara Kali. E vamos ver no primeiro deck, a Vovó Cigana, o que essa pessoa sente, vibra e o porquê você pensa tanto nele ou nela, porquê que você não consegue parar de pensar. Quando essa pessoa lembra de você, você sente a seguinte vibração, os enamorados. Essa pessoa, ela tem um sentimento muito de apaixonado por você, enamorados é romance, é amor, a palavra enamorados já nos diz o significado total. Então, significa que essa pessoa, ela vibra nessa energia por você, significa que você, no momento que ela pensa em você, você sente essa vibração de amor. E é por isso que é impossível se afastar ou não pensar nesta pessoa, porque quer queira não, pior que pareça a situação, é no amor que essa pessoa vibra, tá? É no amor que essa pessoa vibra. E você, como você vibra e ele sente do lado de lá, the high priestess? Você quer muito mais, você quer estabilidade, você quer um compromisso e isso talvez assuste um pouco o outro lado. Quando nós conhecemos alguém e nós nos envolvemos com alguém, nós devemos inicialmente não nos apegar, sabe? O problema principalmente das mulheres, não pensa que eu seja diferente. Você conhece o cara e já vem mil e três na mente. Olha, você já, assim, sabe até o modelo do vestido de noiva que você quer usar, não é? Você, mais ou menos por aí, claro que não é tão drástico, mas em alguns casos é assim. As mulheres têm esse desejo, já ficam imaginando como seria a vida, ter filhos, família, será que a família vai aceitar? Ah, será que, sabe que, ó, uma das grandes preocupações que eu sinto nas consultas particulares, muitas vezes, a família dele vai me aceitar? E aí? Então você passa isso e isso às vezes assusta um pouco a pessoa. Ela sente essa vibração, né, da tua parte. Quando você pensa muito em construir, homem foge. O homem, se você falar para um homem, casa comigo, em raras exceções, ou em início de relacionamento, você já faz planos e a pessoa, o homem percebe, ele sai fora. Por mais apaixonado que ele esteja, ele tem medo. O homem é medroso. Já dos homens, eu não posso falar tanto, mas os homens que eu conheço, quando recebem, quando pensam em relacionamento, é porque a mulher já faz tempo que se entregou. Sabe? E o problema, muitas vezes, é a ansiedade, principalmente do lado feminino. Claro que tem as exceções, os homens, nos homens, mas principalmente as mulheres se tornam ansiosas, já vão logo projetando filhos, sogra, cunhado, aquela cunhada, será que vai me aceitar? Como é que vai ser a sogra? Enfim, tome cuidado com esse pensamento, porque o pensamento é isso que vibra do lado de lá. Eu sinto assim, essa pessoa com um pouco de medo de se entregar totalmente. Né? Então, procure por enquanto apenas namorar nos pensamentos. Amar, fazer amor, receber com carinho, ser doce, ser apaixonada. Passe isso. Mas também, não passe certeza demais. Porque homem é bicho complicado, é caçador. Homem quer sempre o contrário. É nós. Bem, gente do céu, vamos lá o que mais vem aqui. Vamos ver aqui o que a vovó cigana tem a dizer. Mas tem, claro que tem aqueles homens que quando você pensa em ter família, em ter filhos, em ter um... Depois de um tempo que vocês já estão se relacionando, o homem também gosta de sentir esse tipo de segurança, certo? Olha aqui, por que que vocês passam tão forte essa conexão? Porque ambos têm uma conexão de amor muito forte. Os enamorados, tá? Essa pessoa, você já conhecia de uma outra vida. Existe um enraizamento muito profundo de amor entre vocês dois. Muitas vezes você pensa nessa pessoa porque ela fica te stalkeando. Ela fica querendo saber de você e você presente isso. Às vezes a pessoa pensa tão forte em você que você chega a ouvir a pessoa te chamando. Hoje eu vou trazer no primeiro exercício aqui, um exercício que diz assim, repita esse exercício do poder da mente e traga a pessoa amada muito rápido. Pode fazer, que é top. Aqui me fala de tristezas causadas também por inveja, por intriga. A raposa tem dois significados. Do lado de cá, ela tem o significado da admiração, do stalkear. E quando eu pego a raposa aqui, eu vejo inveja, intriga, situações pelas quais e por que vocês estão afastados. Eu trarei pra vocês a oração de São Francisco contra a inveja, tá? Muito poderosa nesse caso aqui. Aqui fala de uma mudança muito grande. E se vocês forem vítimas realmente disso tudo, peça. Peça ajuda, vovó cigana. Faça a oração de São Francisco e tudo se muda. Porque essa pessoa, ela pensa muito em você de uma forma apaixonada. E por ela estar apaixonada, ela quer mudar a situação entre vocês dois. Quer transformar uma situação. Essa pessoa quer mudar tudo, ela quer te procurar novamente, ela quer vir até você. Então, o pensamento dela é tão forte o tempo todo do querer vir, do querer mudar as coisas, do fazer acontecer, que ela acaba realmente vindo pra você, tá? Essa pessoa vai falar com você e não é demorado. Você terá notícias, mesmo que seja um bom dia, uma boa noite ou algo sutil, mas essa pessoa vai falar com você nos próximos três dias. Só pra confirmar, vovó cigana diz, vem uma mudança muito grande. Você quer? A pessoa virá falar com você. Então, aqui eu recomendaria o primeiro exercício, né? E o terceiro link, a oração de São Francisco, certo? Vamos lá. Vamos lá. Se pensa tanto nessa pessoa, porque ela te ama. Ah, frio o coração. Que amor. E não é qualquer amor. É muito amor. É muito amor. É amando você dessa forma, é stalkeando você dessa forma, que essa pessoa vai falar com você e você terá uma notícia muito em breve. Na maioria dos casos, três dias. Sim, olha só. A pessoa vem falar com você. Saiu aqui e saiu em seguida. Os lírios. A pessoa vem falar com você, sim. A pessoa vem falar com você, sim. Lírios é sim. Essa pessoa quer mudar a situação de vocês. Ela quer voltar a falar com você. Ela quer encontrar você. E por ela pensar tanto nessa questão toda, é que você não consegue parar de pensar. Porque vocês têm uma conexão forte. Os namorados. Isso significa que um tem essa força de puxar o pensamento do outro. Aqui vem uma nova oportunidade. Essa pessoa está vindo falar com vocês. Por mais que vocês estejam aí por um período curto ou longo, afastados, haverá a reconciliação. Porque ele ou ela virá falar com vocês. Virá, virá, virá falar com vocês. Mesmo aqueles que não estão nem se falando, que talvez estejam bloqueados, têm aí uma grande virada com relação a você. Tá bom? Lorde Ganesha diz o seguinte. A eterna pureza, a pureza, a pureza de um amor. A criança, sabe? Um amor puro, um amor verdadeiro. Pode ter acontecido algumas coisas, pode ter sido intriga, pode ter sido realmente besteira. Mas esta pessoa hoje, se ela não está ao teu lado, ela está muito arrependida. E é na pureza de um coração, de uma criança, que esta pessoa vai te procurar. A mensagem final diz assim. Fá com calma. Descanse. E quando você acordar, o seu sonho será realidade. Bonito, né? Quando nós estamos muito ansiosos, nós tropeçamos as coisas. Tenha tempo para resolver tudo e dar tempo ao tempo para que tudo se resolva. Quando você acordar, os seus sonhos estarão se realizando. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. E que, bem, que você tenha gostado da leitura. Que você possa agradecer os ciganos, o vovó cigano, o cigano Vladimir, né? Nós vamos ao segundo deck. Santa Sara, Cali. A energia que a pessoa, quando ela pensa em você, né? Não, quando você pensa muito nessa pessoa. Qual a energia que ela recebe? A torre. Ela, eu creio que muitos de vocês, talvez, pensam que acabou. Que é a hora de se preparar para um novo amor. Que é hora de seguir caminho. Muitos de vocês têm aquele desejo de não querer mais. De querer simplesmente desistir da pessoa. E ele recebe essa energia. Então, ele passa a ter a insegurança de que você está sendo fora. E a certeza de que ele precisa fazer algo para começar. E começar de um jeito novo, um jeito diferente. Para te reconquistar de novo. A energia que ele manda para você. Ele te vê de uma forma mágica. E você senta essa magia em você. Porque você, às vezes, está ali fazendo as coisas. Vem aquele desejo pela pessoa. Aquela saudade. Muitos de vocês, até aquelas ondas de calorão. Que você sabe o que significa. Atento. Não estou falando de menopausa. Estou falando. Estou falando de um amor. De um desejo sexual muito forte. Muitas vezes, quando você pensa na pessoa. Você pensa assim. Ai, meu Deus. Preciso estar perto. Preciso sentir. Mas é porque ele, lá do outro lado. Está pensando nos momentos bons que vocês tiveram. E na expectativa de que algo vai acontecer. E que ele possa reverter a situação da torre. Por que o seguidor não consegue parar de pensar nesta pessoa? Porque ela quer muito te procurar. Porque ela te chama um pensamento. Porque ela quer esse movimento. Ela quer vir até você. Ela tem saudades. Essa pessoa tem muitas saudades. E absolutamente sim. É com muita força que essa pessoa pede. Pense em vocês. Aqui, eu vou recomendar uma poderosa oração de cura e cocriação. Porque o sol fala em curas. Curas de coisas. De relacionamentos que não estão bem. O que precisa ser curado aí? Também mostra de algo que precisa ser mostrado. Né? É preciso entender o entendimento. Realmente, essa oração de cura e cocriação é muito poderosa. Olha só. No início do vídeo, antes da oração, eu comecei a bolsojar. Eu falei que senti a necessidade aí de cura. Olha o soluço. É pra esse deck. Eu hoje, pela manhã, eu gravei alguns vídeos de oração e reflexão. E eu gravei pra próxima sexta-feira uma oração. Não. Uma reflexão. Não. É um aprendizado sobre almas gêmeas, tá? Onde eu explico exatamente a questão karmática e os aprendizados dos encontros... De almas gêmeas, tá? Então, o vídeo da próxima sexta-feira, não perca. No final do dia, na hora do Ângelos. Aqui no quarto link, eu vou trazer um vídeo muito antigo, que é muito bom. Que diz assim, ele sente quando o chamam em pensamentos, é pra você, porque é uma extensão deste vídeo aqui, tá? Então, aqui, realmente, o segundo link é preciso. Você receberá notícias desta pessoa. Um convite... Um convite pra te ver. Vocês realmente ainda têm algumas dificuldades, e não são poucas, tá? Parece que tem uma barreira muito grande aí, que bloqueia o amor de vocês. Isso pode ser karmático, pode ser outras situações também. Se você sente que tem pessoas que invejam vocês, você pode fazer o terceiro link também. Mas o segundo link, olha isso. O que é uma oração de cura e cocriação, é certeza aqui. Essa pessoa é uma pessoa... Eu sinto, assim, o pensamento dela... Confuso, complicado. É uma pessoa difícil de se lidar, tá? Mas isso pode ser que ela traga aí de outras vidas. Então, procure... Procure fazer o segundo link. Aqui me fala que essa pessoa enfrenta dificuldades por não conseguir parar de pensar em você. E é por isso que você sente isso. Essa pessoa te chama o tempo inteiro. E ela te chama o tempo inteiro. E essa pessoa... Ela se mete em confusões. Ela não consegue trabalhar direito. Ela tá cansada. Ela perde sono. Olha como eu estou vocejando. É como se há uns 15 dias eu não dormisse. E é só nesse deck. O primeiro deck não teve nada disso, não é verdade? Essa pessoa aqui... Perdão, perdão. Mas eu não consigo parar de vocejar. Essa pessoa aqui, ela tá realmente precisando de cura espiritual. Pode até ser que ela esteja magiada. Pode ser que tenha alguma coisa. Essa pessoa tem problemas espirituais. São espíritos de baixa vibração que não deixam ela seguir o caminho. E isso, inclusive, impede-a de vir até você. Tá? E por isso essa oração de cura e cocriação. Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Ilumina o caminho dessa pessoa, Senhor. Libertar ele ou ela. Essa pessoa, ela pensa muito em vir até você. E se essa pessoa mora perto de você... Eu tenho certeza que essa pessoa fica passando por perto. Fica arrodeando a sua casa. Vocês têm uma forte conexão de almas. E aí tem algo que precisa. Essa pessoa precisa urgente da tua ajuda. Vocês têm uma aliança muito forte. Tá? O que precisa é de cura e libertação. Você, essa pessoa, tem uma admiração e um carinho imensurável por vocês. É muito forte o quanto essa pessoa pensa em vocês. Tá? Não é que essa pessoa pensa em vocês. Ela não consegue parar de pensar em vocês. Essa pessoa procura uma mudança, procura um jeito de se aproximar, de te encontrar. Mas parece que os olhos estão vedados. Aqui tem energias negativas de todos os tipos. Essa pessoa está sob uma energia muito negativa. De baixa vibração. Tá? E essa pessoa pensa em você com muito amor. É uma pessoa que sonha muito em prosperar. Em querer mudar as coisas. E uma das razões que essa pessoa veio pra tua vida é porque ela tem essa energia pesada. Deus não dá asas a cobre. Ele coloca a pessoa certa na vida de cada pessoa. E Deus sabe disso antes de nós virmos pra esse plano. Deus sabe de todas as coisas. Então, ele colocou essa pessoa na tua vida pra que você trouxesse luz. Que você possa ajudar o crescimento espiritual dessa pessoa. Ela realmente tem muito problema espiritual. Pode ser crença limitante, pode ser macumba, pode ser inveja, pode ser o que for. Olha o link. Pelo amor de Deus. O 2 e o 4 aqui são fantásticos. Como apareceu muito forte também inveja, o 3 também. Então, 2, 3 e 4. Mas veja, se você tem tempo, né? O 2 e o 3 são pequeniníssimos. São desse tamanhinho coisas, orações pequenas. Pequenas, pequenas mesmo. Opa! Eu não peguei aqui, ó. Lorde Ganesha. Estabeleça prioridades. Tá? Estabeleça as suas prioridades. O que é importante pra você. Tá? É muito importante ter prioridades na vida. Neste momento, grande prioridade pra você. Acenda uma vela pra esse anjo da guarda. Faz algo. Tire essa pessoa do lodo. E ajude ela a emergir. Isso vai se reverter pra você. O amor vai permanecer sempre. Ele nunca acaba. O amor de vocês é muito forte. O amor não desiste. Nem perde a confiança. O amor é esperança. E pode, contra qualquer obstáculo, o amor sempre vence. O amor de vocês é muito forte. Só que essa pessoa É como se ela tivesse Sabe quando a pessoa anda na lama e tá suja? Cheia de energias negativas. Se arrastando na vida. E você Deus colocou você na vida dessa pessoa Pra ajudar essa pessoa. Com orações Com fé Com positividade E por aí vai. Mande essa energia positiva pra essa pessoa. Tá? O último vocês, Diego, vou começar esse aqui. Gratidão. Obrigada, Santa Sara. Nós cremos que a senhora também vai ajudar na limpeza espiritual dessa pessoa. O problema é que a pessoa do DEC 2 Pensa demais no consulente E como está Numa energia negativa Acaba arrastando vocês também. Esse foi o último recado aqui De Santa Sara para vocês, tá? Que energia você emana pra essa pessoa? Uma energia bastante triste O DEC 2 O DEC 2 Eu não sei se vocês procuram de alguma forma desesperadamente acertar as coisas Desespero, negatividade Já não acreditar mais na possibilidade Essa pessoa sente isso por parte de vocês, tá? Isso é o que vocês passam pra essa pessoa. Isso às vezes faz o outro pisar no freio. Já você. Ele emana para você a Imperatriz. Pra essa pessoa, você é uma pessoa perfeita. A mulher ideal Ou o homem ideal Aquilo que Ou aquela Ou aquele Que realmente Pode ofertar A essa pessoa Uma vida De cuidados Eu sei que você tem muita vontade De cuidar dessa pessoa De fazer algo por ele Ou por ela, né? E Essa pessoa sente isso E isso É muita paz Né? Então essa pessoa Ela Você Como é que é? Essa pessoa Ela quer muito isso E vocês também sonham com isso, né? Só que Procure não pensar De modo desesperador De tempo ao tempo Deixe as coisas Se desenrolarem Quando vem a carta da Imperatriz Fala muito de conexão de almas Essa pessoa é muito conectada Aí A vocês Vamos ver O que a cigana Esmeralda Quer dizer Gente, hoje a tarde Tchan, tchan, tchan Tem previsão semanal No amor Não perca, tá? Cristal Você falou Que fez o pó De sedução Da cigana Do amor Claro que sim Este Receita Vai ser A fatia de bolo Do meu aniversário Para vocês Dia 10 de agosto Eu vou postar Eu vou postar Essa receita Não perca Quem já está esperando A receita Comente abaixo Siga na esmeralda Por que o consulente Não consegue parar De pensar Nesse ser de luz Porque existe Do outro lado O desejo De vir até você Essa pessoa Também te suga Te puxa Essa pessoa Pensa em você Com muita alegria Com muita Determinação Com uma energia bonita Só que às vezes Essa pessoa Também fica triste Porque você Está na energia Aí do degolado Tá? Do enforcado É O que une vocês É um amor de almas Muito grande E é por isso Que você pensa Muito nessa pessoa Essa pessoa Ela na verdade Nos pensamentos dela Ela traz O desejo De muita coisa Que ela quer De Ah Cristal É fechado Que nem uma ostra Ela não fala nada De lá Não se arranca Pérola nenhuma Esse é o problema A gente não sabe Por que a pessoa Tem gente Que é mais fechada Que não sai Tagarelando Tudo que sente E esse ser de luz É assim Olha aqui Você é a mulher ideal A imperatriz Da vida dele Ou dela Tá? Esse Esmeralda Reforça isso Você é a grande Imperatriz Para essa pessoa Ou imperador Essa pessoa Com você Ela pensa Em formar família Ela tem mil Ah Cristal Pare Ele me mandou Tomar o rumo E seguir o caminho dele E já está com outra Já está com família Mas é você A pessoa Que lhe pensa E quer ter uma família De verdade Olha só Essa pessoa Quer formar O sonho dele Ou dela É formar Eu só não posso Mais ter filho Não tem problema Formar uma família É juntar Não só as panelas Mas Os filhos As noras Os netos Ou então Realmente Ter filhos Com você Essa pessoa Pensa muito nisso E aí você Não para de pensar Você sente Essa pessoa Quer um casamento Com você Literalmente Olha Formação A esposa Os filhos E aliança É assim Que essa pessoa Pensa em vocês E é assim Que essa pessoa Traz vocês Aqui O primeiro link Repita esse exercício Do poder da mente E traga a pessoa amada Muito rápido Porque aqui Ela só quer isso Só quer você Com ela Ela só sente Que da tua parte Tem uma energia negativa Ela pode não ter a consciência Mas de vez em quando Bate essa tristeza Nela Tá É como se você Já não acreditasse Mais nessa pessoa É O primeiro link E o quarto link Aqui são muito interessantes Vamos lá O que o cigano Vladimir Quer lhe dizer Nesta leitura Olha como eu te amo E é por amar você Que quer tudo isso Sim O Vladimir Confirma É por amar você E querer você Que quer tudo isso Uma família Quer vir até você Vocês podem até Estar afastados Tudo bem Cada um já seguiu Sua vida Não tem problema Mas por que Que você não para De pensar Tem que ter Uma explicação Esta é A explicação Essa pessoa Anda triste Porque na verdade Ela já queria Ter dito coisas A você E não teve A coragem De se expressar Essa pessoa Quer oficializar Algo com você O homem Um casal Uma família Essa pessoa Está no seu destino E ela quer Oficializar isto Ela está Literalmente No seu destino Aguarde notícias Você terá Em breve Boas notícias Lembre-se Deste vídeo Quando isto acontecer E por mais Que você Já não acredita Mais Você vai dizer Nossa Não é que é verdade A Cristal Mais uma vez Teve a razão Através Das energias Da cigana esmeralda De cigano Vladimir Vamos lá O que Lorde Ganesha diz É preciso Abrir Falar Aquilo que está Engasgado É preciso Abrir o jogo Falar a verdade Essa pessoa Me parece um tanto Quanto Não sei se é tímida Mas não tem A ousadia Ou talvez Ainda não sinta-se Preparado O suficiente Para falar Esse amor Para você A mensagem final Diz Bem Se ele não tem Coragem De falar lá Ele vai falar Aqui E cá Eu te amo Essas palavras São muito importantes Claro É preciso Que elas sejam Ditas Porque aqui Existe uma dúvida Porque ele Ou ela Não tenha Coragem Ou a ousadia De falar Que Deus te abençoe Que o povo Cigano te bendiga Eu espero Que você tenha Gostado desse vídeo Eu vou sair daqui Tomar um copo D'água lá embaixo E vou voltar Correndo Para ver Os teus comentários Aqui no vídeo Muito obrigada Pela tua vida Na minha E até mais tarde No próximo vídeo Tchau